E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo atualizando obras. E hoje é motivo de muita alegria estar trazendo esse vídeo após um período longo aí de chuvas como vocês vêm acompanhando na cidade de São Paulo. VSTT, ponto inicial da linha 6 laranja. Hoje estamos aqui na Vila Albertina, freguesia do O, para acompanhar o andamento dessa obra que tem sido aí motivo de muita alegria estar compartilhando aí com todos vocês. Hoje dia 12 de janeiro de 2022, agora são exatamente 9 horas e 56 minutos. Chegando aqui pessoal, nos primeiros horários aí da manhã dessa quarta-feira do dia 12 de janeiro para estar acompanhando esse movimento, as obras da linha 6 laranja aqui. Ponto inicial de partida, a área mais importante da linha 6 hoje é esse local onde já fizemos várias gravações, onde está sendo responsável pelas escavações da área dos mais de 15 quilômetros de túneis que vai ligar a Brasilândia à estação São Joaquim lá no centro, uma conexão com a linha 1 azul. E aqui vocês já estão vendo o trabalho aí, já acompanhando, estávamos bem ansiosos para acompanhar, imaginando como que seriam essas escavações. Hoje esse processo já se tornou realidade, a gente já viu o movimento da esteira, e eu vou abrir um pouco a imagem para que vocês percebam que o dia mesmo aí, passando esse momento de uma possível estiagem, corri aqui pessoal para estar fazendo esse registro, está trazendo informações para vocês como é que anda esse trabalho. Então já peço que deixem um like no começo do vídeo, isso ajuda, motiva a cada dia a mais para estarmos aí sempre trazendo novos conteúdos para vocês. E você que é novo no canal, está chegando agora, se inscreva, deixa todas as notificações, que dessa forma você fica avisado de todo o conteúdo que postamos aqui. Então como falamos já no começo do vídeo, aqui é a área onde toda a parte operacional, colocação de aduelas, escavações dos túneis, tirada aí dos materiais da parte dos túneis, não só da parte sul, que já teve o seu início de trabalho, e também a parte norte, que é esse ponto que eu estou destacando agora no vídeo. E nessa imagem o que nos impressiona mais uma vez, é perceber que o Shield já passou quase que praticamente a área aqui, a ultrapassão da marginal Pinheiros. Então, perdão pessoal, marginal Tietê. Então o que a gente percebe, a estrutura laranja que é montada para dar suporte aos anéis ali de preparação para o tatuzão, essa única parte que vai ficar montada, e a gente já vê o fundo do Shield no sentido sul, já quase ultrapassando toda essa extensão aqui da vala do BSE Tietê que foi preparada. Então, se a gente calcular que o Shield tem uma média aí de 108 metros, acredito que aquela parte que falta romper ali, de 8 a 9 metros, acreditamos aí que ele já passou dos 100 metros no sentido São Joaquim, já abaixo do rio Tietê. E olha que interessante, né pessoal? Mesmo aí nos primeiros dias do mês, a gente acompanhar essa excelente e magnífica evolução. Se vocês perceberem, a Avenida Santa Marina, aqui o trânsito do lado, essas mudanças que teve aqui na região, eu subi um pouco o drone, porque vamos acompanhar o movimento das gruas e também do guindastas aqui, pessoal. Fazer aquele registro seguro, como a gente sempre faz. Esse sentido da direita do vídeo agora, é o sentido da escavação, que vai seguir no sentido norte, mais ou menos 5.500 metros, e o sentido ali sul, mais ou menos 9.500 metros. A parte sul é o trajeto onde o Shield vai percorrer a maior parte, e vocês já sabem disso. Aqui a gente vê a preparação das aduelas, os operários ali preparando para fazer o içamento. Para quem não sabe o que são aduelas, são aqueles anéis que fazem o revestimento da parte dos túneis, aqueles anéis de concreto, que são colocados estrategicamente, em vários pontos onde são sendo escavados. Movimento do elevador, que nos chama a atenção, pessoal, o rompimento ali da parte do túnel, que vai servir como estacionamento aí, dos trens em horários de pico, como vocês já sabem, em outros pontos que já destacamos no vídeo. Esse era o ponto, que o pessoal começou fazendo a escavação, lá no VS Aquinos, eles fizeram o rompimento, como vocês estão vendo. Hoje esse túnel está 100% concluído, escavado, no sentido aí São Joaquim, que vai passar essa parte do estacionamento, como a gente já comentou, e o movimento aí da esteira, vocês já estão vendo. É impressionante o trabalho que foi feito em poucos dias. Eu estive aqui antes da virada aí de para 2022, se eu não me engano, dia 29, foi dia 30, eu não me recordo agora, pessoal, mas o que a gente percebe em poucos dias, foi que o shield avançou, e avançou muito bem, não só o shield, mas também a parte ali, de preparação da escavação do túnel, que vai passar por baixo do rio Tietê, como vocês estão vendo. Mais ou menos aqui, nesse exato momento, lá do outro lado, a gente está vendo, na parte da ponte, o shield, nesse exato momento, está embaixo aí, da pista da marginal Tietê, a expressa, como vocês estão vendo, nas imagens aqui no vídeo. Eu vou abrir um pouco, para que nós possamos, enquadrar aqui a, toda a área do VSE, esse trabalho que está sendo feito, aqui na Vila Albertina, aqui, para quem não se recorda, a estação, a linha 6 laranja, ela vai contar, com 15 estações, ligando a Brasilândia, a estação, São Joaquim, no centro, com algumas conexões, aqui embaixo, é previsto, uma conexão, com a CPTM, com a linha 7, 8, passando aqui, o rio Tietê, no sentido, São Joaquim, a primeira estação, que ela vai ter um encontro, é a estação Santa Marina, que já está aguardando, só a chegada, do Shield lá pessoal, então, os trabalhos, vem sendo promissor, como a gente, está vendo nessa parte, e o que nos chama a atenção, no material, removido aí, do túnel, é que parece um concreto, não é pessoal, porque a gente, para quem não se recorda, o Shield, ele faz as escavações, mas ele trabalha, ali com um pouco, de água, na ponta, ali da broca, então, é possível, não só, por questões, aí, acredito, não só, porque o Shield, usa esse método, para fazer as perfurações, do túnel, mas também, por esse período, chuvoso, também, que vemos acompanhando, na cidade, o estado, vem chovendo, bastante, hoje, é como eu falei, para vocês, eu vou tentar, fazer o máximo, de atualizações, eu não sei, quantas, gravações, eu vou conseguir fazer, nesse dia de hoje, mas eu não vou, me prolongar muito, pessoal, até porque, é previsto, chuvas aí, já nas primeiras horas, do período da tarde, então, não vou, arriscar, chegando aqui, na parte do fundo, esse local, onde, já conhecido, de todos vocês, onde está sendo preparada, a segunda máquina, fica no vídeo, até o final, para que vocês, não percam, nenhum detalhe, aqui, a gente, vai mostrar um pouco, desse trabalho, desse guindaste, que está sendo, utilizado aqui, vocês, já sabem, que esse trabalho, já foi feito, no primeiro shield, a gente, já acompanhou, ele vai fazer, a remoção, das peças, mais pesadas, aqui do shield, que vai ser, montado, no sentido norte, a gente, já sabe, tem todo, aquele aparato, de preparação, que a broca, vai trabalhar, com as vídias, especiais, para fazer, essa escavação, no trajeto, que vai pegar, bastante rochas, e ali, pessoal, a gente, nos chama atenção, a quantidade, de águas, isso é comum, até pelas chuvas, também, e também, pelo trabalho, que segue, no sentido norte, o trabalho, da Siona, também, foi de preparar, esses túneis, até a montagem, do shield, aqui, então, toda a parte, de vala, já está, concretada, vocês estão vendo, a parte ali, onde, os trilhos, uma espécie, de trilhos, aquelas, rodas, vão, deslizadas, no sentido, Brasilândia, aqui, nesse ponto, a gente, percebe, as peças, que estão, sendo preparadas, ali, para a montagem, e toda essa, área, do VSE, Tietê, tão importante, para a linha, 6 laranja, e, tudo, que está, sendo, feito, aqui, nos próximos, esse ano, promete, pessoal, então, fica ligado, no canal, para não perder, essas atualizações, esse ano, tem, grandes, expectativas, para a linha, 6 laranja, e, o seu desenvolvimento, já, vem, chamando a atenção, eu, vou ficando, por aqui, pessoal, no vídeo, espero, que tenham gostado, eu, deixo, um abraço, a todos, e, aguardo, vocês, para o próximo vídeo, falou, pessoal, e, para a linha, no vídeo, então, Amém. Amém.